Meus amigos, essa aqui é a Ranger XLT 2021, uma bela caminhonete, está passando aqui 10 dias com ela, motor 3.2 turbo diesel de 200 cavalos, tem muito torque para todas as situações, um conforto relativo aqui para quem precisa trabalhar e também curtir a cidade. Talvez não seja a versão ideal, a configuração ideal só para rodar na cidade e viajar. A caminhonete ainda é um pouco rígida, porque é feita, afinal de contas, para carregar ali 1.050, 1.100 kg. Mas se você gosta de picape grande, gosta de motor turbo e não vai necessariamente trabalhar e carregar peso, ela acaba de ganhar uma irmã que pode ser bastante interessante para você. É a Ranger Black 2021. Como o próprio nome já diz, a Ranger Black tem vários detalhes na cor preta, como as rodas 18 polegadas, a grade dianteira, o rack de teto, os estribos laterais, além dos faróis e lanternas com máscara negra. O Santo Antônio, herdado da versão Limited, segue o tom da brincadeira com uma luz de freio integrada. Na parte de dentro, assim como na Ranger XLT, a Ranger Black vem com uma extensa lista de itens de série, tanto de conveniência quanto de conforto. Pode anotar no bloquinho aí, bancos em couro, apoio para os braços, ar-condicionado Dual Zone e o sistema multimídia 513 de 8 polegadas. A Ranger Black será a primeira versão da família a contar com forra de pés, aquele sistema que a gente já testou no Territory, que possibilita uma integração muito interessante com o veículo. Dá para travar e destravar as portas, ligar o motor, conferir o nível de combustível, agendar uma revisão na concessionária da sua preferência, tudo por meio do telefone celular. Se o alarme for acionado, você vai receber também uma notificação no seu telefone celular, contando, obviamente, que haja sinal, né? Se você estiver na roça, isso, infelizmente, não vai acontecer. A Ranger Black, vendida a partir de R$ 179.900, também manda muito bem quando o assunto é segurança. De série, set-air bags, controles de tração e estabilidade, assistente para partida em rampa e controle adaptativo de carga. Não é o controle de cruzeiro adaptativo, são coisas diferentes. Esse sistema, ele monitora o tempo todo, até 100 vezes por segundo, a carga, o que você tem na caçamba, e se alguma coisa se mover ali, a caminhonete perder um pouco o equilíbrio, esse sistema corrige para te manter na trajetória correta. Eu só acho que por R$ 179.900, ainda é um bom investimento, né? As caminhonetes acabaram ficando muito caras aqui no Brasil, todos os carros estão muito caros, muito salgados. A Ranger Black poderia também ser equipada com os itens presentes na Limited, relacionados aí à segurança, como alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, e principalmente a ACC, que é o controle de cruzeiro adaptativo, que eu já dei o spoiler no comecinho dessa nossa parte aqui, falando sobre segurança. Vamos falar agora do coração da fera, embaixo do capô, em vez do 3.2 turbo diesel, que algumas pessoas esperavam, muito bom, inclusive, esse motor tem uma potência e um torque bastante interessantes. A Ranger optou pelo DuraTorque, que também é um ótimo motor, né? Quatro cilindros, só que menos valente, menos potente. Ele conta com 160 cavalos e 39,2 kg de torque. Se por um lado ele é um pouco mais fraco, por outro é muito mais econômico. O que também ajuda nessa economia é que a caminhonete é mais leve, até porque não conta com sistema 4x4, apenas 4x2, nem como opcional. Entendeu? É uma caminhonete diesel, caminhonete média, grande, mas apenas 4x2. Ela chega para concorrer com vários modelos flex, com tração 4x4, tendo como principal diferencial o motor diesel. Outro equipamento bem interessante e inédito, não só para Ranger, mas em todo o segmento, é a capota rígida com possibilidade de abertura e fechamento elétricos. Ela suporta até 100 kg, ou seja, dependendo aí do seu peso, do tamanho da sua barriga, que não seja tão grande quanto a minha, você consegue subir nessa capota, até 100 kg de capacidade, e essa abertura e o fechamento são feitos por um botãozinho, por um controle remoto. Eu vou finalizar esse vídeo aqui com uma pergunta, vocês acham que a Ranger Black vai se dar bem no mercado, vai vender, vai ajudar a Ford a recuperar a confiança um pouco arranhada com o fim da produção aqui no Brasil? Um argumento positivo nessa história toda é que as 100 primeiras unidades da Ranger Black, mesmo nesse valor aí de R$ 180 mil, sem a tração 4x2, foram vendidas no primeiro dia, em menos de 24 horas. Então, pode ser um sinal de que a caminhonete tem um nome próprio, tem uma boa fama, a gente sabe que é um produto global. Esse motor, os dois motores turbo diesel, são bons motores, a caminhonete tem bastante confiabilidade e uma boa reputação no mercado. Vamos ver o que vai ser a partir de agora. Mas já pode deixar nos comentários, você compraria uma Ford Ranger Black ou talvez uma XLT, apesar que essa aqui já está custando R$ 230 mil, tem uma bela janela aí de R$ 50 mil entre a Ranger Black e a Ranger XLT. A limit, então, nem se fala, a caminhonete está na casa dos R$ 250 mil. Beleza? Obrigado pela sua audiência e até a próxima!